Na busca de ampliar as chances do primeiro emprego, a Secretaria da Proteção Social certificou nesta quarta-feira, 19 de fevereiro, três turmas com 64 formandos no município do Eusébio. A solenidade aconteceu no plenário da Câmara Municipal. Durante a solenidade, o presidente da Câmara, vereador França, parabenizou o governo do Estado e o governo municipal. É tão importante essa parceria do governo do Estado com o governo municipal e as empresas. Por exemplo, eu quando chego em uma empresa que encontro um jovem daquele, me dá um sorriso, me dá um abraço, é tão gratificante quando ele diz, França, estou empregado. Ele se sente empregado, ele se sente útil, já se sente valorizado pelo nosso município, pela parceria com a Silondá, o prefeito Silondá, a secretária Michelle, também que é uma menina preparadíssima. A certificação é referente aos cursos de assistente de marketing e assistente de comércio, promovidos pelo programa Primeiro Passo. A entrega contou com a presença do secretário executivo da Proteção Social, Francisco Ibiapina, que representou a doutora Socorro França. Em entrevista ao maior portal de notícias do Eusébio, Francisco Ibiapina fez um balanço dos excelentes resultados do projeto. A secretária Socorro França, e eu disse na oportunidade, quando ela chegou na secretaria, foi uma das decisões mais acertadas do governador Camilo Santana em trazê-la para a área da assistência social. Uma pessoa que é dinâmica, uma pessoa que é comprometida, uma pessoa que tem uma juventude intrínseca dentro dela. Uma secretária comprometida, como eu já disse, e que busca fazer com que as coisas aconteçam. Quem prestigiu a solenidade foi o prefeito Asilão Gonçalves, que durante a entrevista destacou a parceria entre o governo do estado, município e empresas privadas. Nós temos que sempre procurar parcerias também com o setor privado, porque dar oportunidade de emprego é muito importante, mas mais importante ainda é o primeiro emprego, porque do primeiro emprego surgem as referências para o futuro. Então é isso que nós temos aqui, Jovem Aprendiz é um primeiro emprego, representa a oportunidade de novos postos de trabalho serem ocupados por esses meninos e essas meninas. Nós temos ao longo dos anos uma Secretaria de Desenvolvimento Social que faz jus ao nome, busca incluir, busca fazer justiça, busca reduzir as dificuldades e as diferenças socioeconômicas. Enfim, a secretária Michele faz muito bem esse trabalho já iniciado há muito atrás, tanto pela Marta como pelas interinas, como Gorete, Eleus e várias outras. Ela é muito importante na condição desse trabalho. Elogiada pelo prefeito municipal, a secretária de Ação Social Michele Queiroz destacou os pontos positivos referentes ao projeto realizado no município. E assim, serve de experiência porque eles ali adquirem, como o próprio projeto está dizendo, é um primeiro passo, porque o mercado de trabalho quer contratar, mas quer contratar com experiência. E a gente tem que dar oportunidade para essas pessoas. Então, eles recebem essa certificação, muitos deles são efetivados na empresa que estão trabalhando. E quando nós fomos fazer o levantamento desses jovens que fizeram participar da capacitação, nós ficamos felizes pelo resultado. Então, dos que concluíram, nós tivemos uma média de quase 60% que estão hoje no mercado de trabalho. informação atual. Então, a gente fica feliz porque vê realmente que está tendo um resultado positivo. E hoje nós tivemos até o depoimento de um jovem, que ele fez a sua formação na empresa e foi efetivado na própria empresa que estava fazendo a sua capacitação. Bom beijo a todos. Gostaria agradecer primeiramente a Deus e, em segundo, ao governo do estado e à prefeitura municipal pela iniciativa do programa do primeiro passo, que abre portas e capacita o jovem para entrar no mercado de trabalho. Com isso, eu tive um amplo conhecimento de cada área e, atualmente, fui contratado lá para fazer parte do padrão de funcionários e estou no setor de qualidade, saúde, segurança de trabalho e meio ambiente, que é o QSMS. Então, eu acho que o êxito não pode ser de um, de todo esse processo, todos esses segmentos que estão juntos. Bem, gente, conversei agora com Michele Queiroz, secretária de Ação Social aqui do município. Quem marca o nosso tempo, faz história e a notícia passa por aqui.